Nas ruas de Paris toca-se piano e fala-se francês. Pianos livres e prontos a usar. No banco estão convidados a sentar-se tanto profissionais como amadores. O projeto Play Me, I'm Yours foi criado pelo artista britânico Luke Jerem em 2008. Do outro lado do Canal da Mancha, Eric Pacheco transportou o conceito para as ruas de Paris. A ideia é tornar um instrumento acessível, único, personalizado e disponível para muitos milhares de amantes do piano que não têm necessariamente instrumentos em casa ou que não estão habituados a tocar em público. Também ajuda a unir a comunidade. O pianista Steve Villa-Mason acredita que a rua é o lugar perfeito para a música. A música é a felicidade, o prazer, o amor e para mim o melhor lugar para sentir isso, para conhecer esse sentimento é a rua porque não há restrições, não tem que se justificar em ninguém, pode realmente tocar com o sentimento. A iniciativa tem atraído turistas de todo o mundo, vêm pela novidade e pelo bem-estar que um simples instrumento num ambiente tão pouco convencional pode trazer. Creio que é uma ideia perfeita para atrair as pessoas, para as familiarizar com a música, todos os tipos de música, pessoas que gostam de tocar música para a juntar todas. Esta digressão de pianos acontece desde 2008 e já atingiu mais de 2 milhões de pessoas. Toca-se livremente nas ruas de Paris até 9 de julho.